Tupuranga, gente, em Tupuranga, Santa Catarina Nós estamos vindo aqui de Petrolândia e vamos fazer um videozinho aí de uma parte do município Além de eu já ter filmado aí, vamos aproveitar o giro O rio, 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 rio Castelo Branco vai vir aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A gente quer dar um baita tão rio, né? Olha a ponta Olha o central 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 Centro médico bom Jesus Hospital bom Jesus Olha o Papai Noel lá em cima Dormiu Vamos trabalhar Papai Noel Lá em cima do prédio Olha lá Oh Fogadão Lí na frente da Prefeitura Lí na frente da Prefeitura Olha o central 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 Moranga Terra da Cebola Fica aqui entre Rio do Sul e Alfredo Wagner Alfredo Wagner fica lá na BR 282 E o Rio do Sul na BR 470 E o Rio do Sul na BR 470 Vamos lá Vamos lá Vamos lá A calla Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Tete zesguis Al mouths Vamos lá udezguis Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Fui.